Vou começar aqui um teste com a criação de funções em elixir. Deixa eu fazer aqui, eu vou criar um arquivo chamado geometria.exs Eu chamei o aplicativo Visual Studio Code O que eu vou fazer? Definir um módulo chamado geometria Inicialmente defini uma função chamada π Vai retornar a 3.1415 Então a maioria das coisas que eu vou definir aqui Já existe, mas é só para a questão da gente aprender como funciona Então agora eu vou chamar o elixir interativo E vou pedir para compilar o geometria.exs Então ele compilou Agora eu posso chamar a função π Veja que eu posso chamar com ou sem parênteses Então essa é uma função de aridade zero Ela não recebe nenhum argumento Então na prática ela é uma constante Mas digamos que eu queira calcular a circunferência Então eu recebo como argumento raio Então é 2 vezes π vezes raio Vamos ver se está definido Vamos ver se está definido É circunferência de 10 Está indefinido Se não me engano aqui tem que fazer um Veja eu coloquei r geometria Então ele redefiniu o módulo geometria E agora circunferência Já é uma função de aridade 1 Está disponível para mim Vou fazer agora Vou fazer agora uma outra função Chamada Área Então a área de um De um círculo Importante deixar Claro Que a área de um círculo É π vezes raio vezes raio De novo eu recalculo De novo eu coloco agora Desculpa A área Veja que está para Se eu clicar aqui no tab Ele auto completa Está estranho né π vezes raio vezes raio Não está certo Porque π vezes raio ao quadrado Está correto Então vejam Aqui essa primeira função Uma coisa interessante que o code tem É que você pode formatar Ele não fez Nenhuma alteração Dificativa Então π é uma função De aridade 0 A circunferência É uma função De aridade 1 Agora Se eu quisesse a área de um quadrado Também seria de aridade 1 Bastaria A área de um quadrado Bastaria Basta ter um lado É Lado Vezes lado E se eu quisesse o Perímetro 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 De um quadrado Também Eu recebo lado Só que eu multiplico Por 4 Lado Vai conter As dimensões do lado Então Geometria Ponto Perímetro De um quadrado De 10 É 40 E a Área De um quadrado É 100 Mas e se fosse Um Triângulo Então Perímetro Então De um Triângulo Então Vamos chamar aqui de lado 1 Lado 2 Lado 3 Então A gente sabe que é Lado 1 Mais lado 2 Mais lado 3 Isso é o perímetro De um triângulo Depois eu faço Vamos ver se dá certo Geometria Ponto Perímetro De um triângulo Vai ser 3 4 5 Vai dar 12 E a área de um triângulo Então veja Essa função aqui Ela tem a realidade 2 Mais Ou desculpe A realidade 3 São 3 Arrumentos Área de um triângulo É Eu preciso da base da altura Base 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 Vezes Altura Dividido Por 2 Recompilo E 3 10 Da 15 Correto E você pode ter funções com mais do que 3 argumentos Não vejo Não vejo Como que Pode ser Mas E você pode ter também funções que recebem estruturas de dados Mas eu acho que para este vídeo isso aqui é o suficiente É E É 3 5 6 5 6 6 7 8 10 10 10 10 11 10 12 12 14 15